Fala pessoal, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução UFT Física Pro 2020-1. Essa aqui diz o seguinte. Um feixe estreito de ondas eletromagnéticas reflete-se em uma amostra de um tumor do fígado, conforme ilustrado. A velocidade da onda no fígado é 10% menor do que a velocidade da onda no ar. Considere que a velocidade... aí tem um desenho, vamos desenhar aqui. É isso aí, esse é o desenho. Continuando. Considere que a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar seja 3 ou 10 oitavos metros por segundo, o índice de refração do ar igual a 1, 1,0 e 155 igual a 0,8. É correto afirmar que a distância X indicada na figura é... Montou aqui a distância X. Ok. Olha só, ele quer essa distância X. O que acontece aqui? Eu tenho um raio, um onda eletromagnética, um onda eletromagnética, que refrata aqui quando entra no fígado, então ela dobra, né? Diz que a velocidade é menor aqui dentro, então ela se aproxima da normal, reflete no tumor, então bate e reflete com o mesmo ângulo, e depois refrata saindo para o ar, como o índice de refração é menor, a velocidade é maior e se afasta da normal novamente e vai embora. E ele quer um X. Você pode observar, óptica, você vai ter quase sempre que tem um olho meio que na geometria plana, vai estar com o pé ali na geometria plana para puxar, tem que estar tudo aquilo, principalmente triângulos. Na cabeça, quando tiver a doença de óptica, costuma ajudar. Observe como isso aqui é uma normal, faz 90 graus aqui, e aí eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá vendo? E quanto mede esse aqui? Não tem nenhum motivo para esse desenho não ser simétrico em relação a essa linha, ele bate aqui, reflete com o mesmo ângulo, e depois sai do fígado para o ar, e aqui foi do ar para o fígado, então a inclinação que ele abre aqui de volta é a mesma, ou seja, daqui para cá e daqui para cá o desenho é idêntico, não tem por que não ser simétrico. Portanto, isso aqui é 2.88, essa metadezinha de cá é a metade, 1.44, e de cá é 1.44. Aí você tem um triângulo retângulo, você fala, nossa, se eu tivesse esse ângulo aqui, dá para aplicar seno, cosseno, né, na parte trigonométrica, mas você fala, opa, na óptica direto eu faço exercício que eu calculo esse ângulo aqui de refração, tem um ângulo de incidência e encontro ângulo de refração, como é que eu faço mesmo? Lei de Snell, lembra a Lei de Snell? O Snell, Descartes, né, Lei de Snell, N do meio de incidência vezes seno do ângulo de incidência igual a N do meio de refração vezes seno do ângulo no meio de refração. Já tem os autores, cada um escreve de um jeito, tetaí, tetaí, eu acho assim mais rápido e mais claro. Ok, aí vamos tentar, aí eu conseguiria achar o quê? O seno do R, que é o que me interessa, porque aí eu faço cateto oposto que eu tenho pela hipotenusa que eu quero. Ótimo, já acho até o seno, se eu nem achar um cosseno depois ir atrás do seno, já acho direto, basta eu ter os outros dados aqui, vamos ver se eu tenho. Meio de incidência é o A, o N do meio de incidência eu tenho, é 1, foi dado. Seno do meio do ângulo de incidência, eu tenho o ângulo de incidência que foi 55, então é o seno de 55, vou colocar aqui porque a questão forneceu essa informação. Seno de R, eu quero agora, qual o N do fígado, o índice de refração do fígado, eu não tenho. Mas, sabemos que índice de refração é dado pela velocidade da luz no vácuo, pela velocidade da luz no meio, é até por isso que ele é sempre maior ou igual a 1, porque o de cima sempre é maior ou igual ao de baixo. E ele falou que, então vamos pegar o do fígado, eu preciso dar velocidade da luz no vácuo, mas o N do ar é 1. Quando é 1, significa que a velocidade da luz naquele meio é igual a da luz no vácuo, é C sobre C para dar 1. A gente está acostumado a ver o N do AC1 porque a velocidade da luz no ar é aproximadamente igual a velocidade da luz no vácuo. Então, a gente faz essa aproximação. Portanto, o C é a mesma velocidade da luz no ar que ele deu. Ele falou que a velocidade da luz no ar é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Mesmo que a gente tivesse falado isso, a gente sabe já, até um número bom de ter decorado, que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Por isso, o N do ar, geralmente assumido como 1. Então, vamos colocar aqui, conclusão, que o C foi dado no enunciado como velocidade da luz no ar. Mas, se o N do ar é 1, a velocidade da luz no ar é a mesma velocidade da luz no vácuo. Se o velocidade da luz no ar é 3 vezes 10 oitavos, a no vácuo é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Ah, mas e a do fígado? Ele falou que é 10% menor. Se alguma coisa é 10% menor que outra, ela representa 90% do que a outra é. Por exemplo, se eu tenho 100 reais e a outra pessoa tem 10% a menos, é porque ele tem 90 reais. Ou seja, tem 90% do que eu tenho. Ou seja, se tem 10% a menos, é porque a bruxagem da luz no fígado é 0,9, 90% de 3 vezes 10 oitava. 90% é 3 vezes 10 oitava, 10% a menos. 3 vezes 10 oitava, corta. O índice de fração no fígado é 1 por 0,9. Fazer essa conta não, né? Eu consigo falar para vocês que conta quebrada só se faz no final ou se for imprescindível, porque realmente não vai ajudar, vai complicar. Por enquanto, nem sei se vai complicar ou ajudar. Eu sei que se eu fizer agora vai dar quebrado e sei que não é a última conta do exercício, porque eu não quero o NF, eu quero o X, né? Então guarda e usa assim a princípio. Se precisar, a gente faz essa conta, mas deixa assim. Faz conta à toa, não. Não perde tempo à toa, não. Pronto, achei o NF, que é o N do fígado, que é onde ocorre a refração. Ou seja, o NR aqui é 1 sobre 0,9 seno de R. Continuando, 1 vezes não muda nada, né? Esse 1 não precisa escrever. 155 foi dado 0,8. Vou passar o 0,9 multiplicando, tá bom, gente? 0,8, 0,9 tá dividindo aqui, vou passar multiplicando. Fica vezes 0,9 igual a seno do ângulo de refração. 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. Finalmente, finalmente, o que eu vou fazer? O meu plano inicial, quero aplicar aqui seno nesse triângulo retângulo. seno de R é o cateto oposto, que é esse aqui, 1,44, dividido pela hipotenusa, que é X. Seno de R, eu já achei, é 0,72, que é igual a 1,44. Você viu que eu não precisei fazer essa conta bizarra aqui? Se auto-resolveu aqui, né? Então, X vai ser 1,44 dividido por 0,72. 144 é o dobro de 72, portanto, isso aqui dá 2. A unidade que eu estou usando é o centímetro. Então, é centímetros. Questão de faculdade federal, estadual também, não costuma ter conta complicada. Se aparecer uma conta assim, complicada, e não é a última conta, acreditem que a chance é alta, não digo que é com certeza, mas a chance é alta de que não vai precisar fazer. Ela vai cortar ou vai passar multiplicando, que nem aconteceu aqui. 2 centímetros, gabarito C de casa, continue praticando, não pare de praticar, mantenha o ritmo de estudos e até a próxima resolução. Tchau, tchau.